E é bem debaixo das árvores que agora nas férias os alunos das duas turmas se uniram para tocar sob o comando de Raquel Rodrigues e Fernando Pelegrini. O projeto foi implantado há dois anos com a proposta de contribuir para o desenvolvimento dos alunos da entidade. E deu certo. Para Vinícius, por exemplo, que era muito agitado, a música trouxe paciência. Mudou tudo. A minha agitação, eu era muito agitada, agora eu fiquei mais calma, agora eu estou aprendendo mais. Mudou minha consciência, mudou minha paciência e minha aprendizagem. Ando devagar, porque eu já tive pra se levar esse sorriso, porque já chorei demais. É como diz a música Tocando em Frente, que essas crianças e adolescentes seguem. A arte faz isto mesmo. Transforma. Eu era muito tímida, eu não falava com ninguém, aí eu comecei a tocar violão, eu fiz mais amizades aqui mesmo. Muita coisa. Ao todo, cerca de 100 alunos fazem parte do projeto. Ideia de Raquel, adotada por Fernando. Saiu um pouco dessa questão de simplesmente ensinar aula de música, ensinar os acordes. Porque eu percebi que eu estava ficando um pouco de lado, essa questão do conhecimento que as crianças precisam ter. Então vai aprender uma música, então vamos aprender a história daquela música. E antes a história da arte, a história da música, a biografia do compositor. Começamos com poucas músicas, é lógico. E hoje já estamos com 45, né? E entra juntando o turno da manhã com o turno da tarde. O Galpão das Artes da Gotinha de Leite tem vários outros projetos e já esquematiza o futuro. Acreditam que a cultura transforma mesmo a vida das pessoas. Tudo isso traz à criança muita alegria, sabe? E nós queremos aumentar essa alegria através de umas outras atividades relativas a essa composição. Obrigado. 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 O que é isso?